CAPÍTULO 954, CENTRO TRADUÇÃO, LORD ATROCITIUS REVISÃO, LASHUEL No instante em que Zhao Feng deixou o Cânion do Vento Negro, a perversa intenção do Lorde Sagrado atacou. Droga, não há mais ninguém no Cânion do Vento Negro. A perversa intenção do Lorde Sagrado estava começando a entrar em pânico. Ele podia sentir sua consciência se tornando caótica, e mais de 90% de sua alma transparente agora ficou preta, a mesma cor dos fantasmas do Vento Negro e em... Tem alguém vindo? A perversa intenção do Lorde Sagrado parecia agarrar-se à última gota de esperança, e tremia de excitação enquanto avançava em direção a uma figura negra à distância. Que que é que, entregue seu corpo para mim? A perversa intenção do Lorde Sagrado saltou na pessoa vestida de preto flutuante. Um A expressão da pessoa vestida de preto mudou de repente. Que diabos é isto? Ruff A pessoa vestida de preto riu friamente depois de sentir a inimizade, e atacou a intenção da alma sem medo. Agal A perversa intenção do Lorde Sagrado instantaneamente correu para o corpo da pessoa vestida de preto. Bum! Em um instante, a intenção do Lorde Sagrado gritou e correu de volta para fora do corpo da pessoa vestida de preto, e perdeu muito de sua força. Você, esse não é o corpo de um humano! A perversa intenção do Lorde Sagrado exclamou em um tom trêmulo. No momento em que entrou no corpo da pessoa vestida de preto, uma poderosa aura subiu. O poder até excedeu seu mestre de sua vida anterior. Era incapaz de ver através das leis e intenções contidas neste poder. Como isso é possível? Como, pode haver, tanto poder? A consciência da perversa intenção do Lorde Sagrado estava completamente embaçada, e era incapaz de falar corretamente. Agal Seu corpo inteiro se transformou em um grande Fantasmas do Vento Negro e In, e a aura perversa foi completamente desencadeada. Ou O Fantasma do Vento Negro e In gigante atacou a pessoa vestida de preto. Olhar da Morte Uma voz fria e uma intenção suprema da morte vieram da pessoa vestida de preto. Uma intenção de morte apavorante se espalhou pelos olhos da pessoa vestida de preto. O céu ficou escuro e a grama secou e perdeu toda a vida onde quer que seu olhar pousasse. O Fantasma do Vento Negro e In gigante à sua frente foi instantaneamente contido por esse poder proibido. Ou O Fantasma do Vento Negro enrugiu de medo e pânico. O poder perverso na superfície de seu corpo estava lentamente começando a desaparecer. Toda a vida foi destruída pela intenção da morte. Este era um poder supremo que nem o céu nem a terra podiam parar. Nesse momento, os outros membros do grupo da pessoa de vestes pretas chegaram. A sombra da morte os cobriu instantaneamente, e um poder indecifrável parecia roubar tudo dentro de seu corpo. Intenção, da morte Retirada É a força do Sênior Vestes Negras Os três membros rapidamente se retiraram e respiraram fundo. A onda de choque da pessoa vestida de preto era tão aterrorizante que eles nem conseguiram se aproximar. Eles podiam até sentir um pouco da vida dentro de seus corpos desaparecendo, incluindo a vida útil de suas almas. H. A medida que o poder do fantasma do vento negro em se enfraquecia, uma alma fraca foi arrastada. Você é, um descendente dos olhos de Deus. Essa alma era a intenção do Lorde Sagrado de antes. Ela não esperava que fosse capaz de recuperar a consciência mesmo depois de se tornar um fantasma do vento negro em, mas não conseguiu escapar da morte. A transparente intenção do Lorde Sagrado começou a murchar e a enfraquecer sob a intenção da morte, e foi absorvida pela pessoa de vestes pretas. A pessoa vestida de preto olhou para este mundo de escuridão antes de se virar e sair. Sênior Vestes Negras, para onde estamos indo agora? Um membro foi adiante e perguntou com um sorriso. Ele finalmente entendeu por que a pessoa vestida de preto era o líder do grupo. Com a força da pessoa vestida de preto, até os Lordes Sagrados normais seriam mortos. Para o centro. Respondeu a pessoa vestida de preto. Como todos deixaram o cânion do vento negro, ninguém ouviu um riso perverso de suas profundezas, rá 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 rá, parece que minhas duas respirações do meu ti da origem não foram desperdiçadas. Esses sacos de carne de baixo nível devem ser suficientes. Já o Feng está aqui. O nono príncipe e companhia viram um relâmpago escarlate atrás deles e pararam. É bom que ele esteja bem. O velho Yi tinha uma expressão um pouco estranha. Ele era o líder do grupo, mas já o Feng foi quem deteve a perversa intenção do Lorde Sagrado enquanto ele fugia primeiro. Felizmente, já o Feng havia retornado com segurança. Vamos primeiro encontrar um lugar seguro para discutir como salvar Di Kai. O velho Yi tinha uma expressão sombria. Embora Di Kai não fosse muito forte, ele era um dos principais membros de luta do grupo. Eles não poderiam perdê-lo assim. O grupo logo chegou abaixo de um penhasco. H.O. O velho Yi puxou Di Kai para fora de seu pequeno mundo. Nesse momento, o corpo de Di Kai estava preto, e havia uma aura irradiando dele. O arinho está desgastando, e uma forte onda de poder da alma está afetando sua mente. Analisou Jus Suer depois de dar uma olhada em Di Kai. Já o Feng parou por um momento. As capacidades de cura de Jus Suer não eram de fato simples para ela poder ver tudo isso com apenas alguns olhares. Já o Feng poderia fazer isso também, mas ele precisaria pelo menos usar o olho esquerdo. E sobre isso, você pode curá-lo. O velho Yi assentiu. Ele sabia um pouco sobre as habilidades de cura de Jus Suer. O arinho pode ser forçado a sair, mas é difícil se livrar daquele misterioso poder da alma em sua alma. Jus Suer pensou por um momento antes de responder. Nesse momento, Di Kai recuperou a consciência e abriu os olhos embaçados. É! Velho Yi! Nós saímos! Di Kai sentou-se e olhou em volta. Suspiro. Infelizmente, havia um espírito perverso guardando o tesouro no subsolo. Di Kai ainda não havia se esquecido do tesouro no cânion do vento negro. Todo mundo olhou para Di Kai sem palavras. Ele quase morreu no cânion do vento negro, mas ainda estava pensando no tesouro. Além disso, já o Feng e Velho Yi arriscaram suas vidas para salvá-lo, mas ele nem sequer mostrou sinais de gratidão. A personalidade dele já mudou muito. Mesmo que possamos nos livrar desse misterioso poder da alma, não posso garantir que ele volte a ser o Di Kai original. Jus Suer acrescentou enquanto olhava para Di Kai. Jus Suer, o que você acabou de dizer sobre mim? A expressão de Di Kai mudou, e seus olhos se tornaram mortais. A atmosfera morreu instantaneamente. Jus Suer, apenas força o Harim para fora do corpo primeiro. O Velho Yi olhou para o completamente novo Di Kai e quebrou o silêncio. Hein, vamos nos livrar do Harim e poder da alma primeiro antes de pensar em qualquer outra coisa. Jus Suer concordou com o que o Velho Yi disse. Eles primeiro removeriam o Harim e o poder da alma no corpo de Di Kai. Enquanto ele se tornasse mais saudável, ainda havia esperança para outras coisas. Di Kai, está tudo bem. Deixe Jus Suer se livrar do Harim dentro de seu corpo. O Velho Yi o convenceu. Bem, eu sinto que meu corpo está desconfortável. O Velho Yi ainda tinha um certo status no coração de Di Kai, mas ainda estava desconfiado da situação e desconfiado de Jus Suer. Velho Yi, o que aconteceu no Cânion do Vento Negro? Um total de quatro grupos entrou, mas apenas vocês aparecerão. O nono príncipe não pôde reprimir sua curiosidade. Também não tenho certeza. Qualquer terreno proibido nas tumbas imperiais é um lugar perigoso que ainda não foi totalmente investigado pelos imperiais. Afinal, essa é uma dimensão antiga esquecida. Respondeu o Velho Yi solenemente antes de suspirar. Os outros podem ter usado a matriz em seu Jade do Dragão para escapar. O coração do nono príncipe tremeu quando ele percebeu o quão perigoso era o Cânion do Vento Negro. Além do Velho Yi e Jaufeng, os outros haviam usado a matriz em seu Jade do Dragão ou foram mortos. Mas também conseguimos muito dessa vez. Passamos por duas heranças que não tinham testes, e fomos capazes de obter diretamente a riqueza de um Lorde sagrado e muita providência dracônica. O Velho Yi mudou de assunto. O Velho Yi e Jaufeng transferiram toda a providência dracônica de seus Jade do Dragão para o pseudo-celo do príncipe herdeiro do nono príncipe. No entanto, embora ambos tivessem entrado no Cânion do Vento Negro ao mesmo tempo, a providência dracônica dentro do Jade do Dragão de Velho Yi não era nem metade da de Jaufeng. Jaufeng, você não usa o poder da providência dracônica para se proteger. O Velho Yi ficou atordoado. Todo mundo que entrasse nessa dimensão usaria a providência dracônica para diminuir a pressão. Com o passar do tempo, todos se adaptavam lentamente a ela e usavam menos providência dracônica do que antes. A providência dracônica poderia ser usada para qualquer coisa defensiva, como proteger-se de todos os tipos de ataques, como os fantasmas do Vento Negro e Yin. O Velho Yi usava um punhado de providência dracônica a cada segundo para se proteger contra as leis e intenções nessa dimensão. No entanto, o Arim ainda o erodia lentamente. Por outro lado, Jaufeng não usou nenhuma providência dracônica e ainda foi capaz de permanecer acordado. Vamos para o centro das tumbas imperiais. Com Jaufeng se juntando a eles, o Velho Yi se sentiu mais seguro. Di Kai também não podia deixar o lado de Dius Suer. Jaufeng, espero que você dê menos importância à riqueza dessas heranças e ajude o nono príncipe ao máximo que puder. O Velho Yi olhou implorando. Claro. Jaufeng respondeu simplesmente. Depois de obter a riqueza das duas heranças do Cânion do Vento Negro e toda a riqueza da área subterrânea, ele já tinha o suficiente. Nesse ponto, Jaufeng nem se incomodaria com as heranças de um Lorde Sagrado nos estágios inicial e avançado, a menos que ele soubesse que eles tinham um item específico que ele precisava. O irmão Zhao já está me ajudando ao máximo que pode. O nono príncipe sorriu e disse. A providência dracônica que Jaufeng lidera ambas as vezes era mais do que qualquer outra pessoa. Ok, estamos muito longe do centro. Nesse período, precisamos ajudar Jaufeng a domar as bestas aqui. O Velho Yi anunciou o plano. Eles iriam em direção ao seu destino enquanto domariam bestas no caminho. Conquistar heranças exigia tempo, e eles só poderiam adquirir providência dracônica quando fosse conquistada. Por outro lado, domar bestas lhes proporcionaria alguma providência dracônica e, ao mesmo tempo, aumentaria sua força. Em cinco dias, Jaufeng domesticou outros dois grupos de bestas. Ao mesmo tempo, o Arim dentro do corpo de Dikai foi forçado a sair. O misterioso poder da alma escondido dentro da alma de Dikai era muito profundo, e Jus Suir não podia fazer nada sobre isso por enquanto. Além disso, a personalidade de Dikai ainda não havia mudado muito. Se isso continuar, Dikai se tornará um grande problema para o nosso grupo. O Velho Yi estava preocupado. Ele não acredita mais em nós e pensa que estamos atrás de sua riqueza. Todos evitaram Dikai e discutiram. Por que você não me deixa cuidar dele? A voz de Jaufeng soou subitamente.